Hino do Serra Negra Esporte Clube de Serra Negra, São Paulo, Polícia de Pessoa Oliveira, o Luizinho. Snack, pelhado, da princesa um amor, rubro negro de fibra e coragem, desde 1950, é tu que nos sustenta. Olé, 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 força no pé e na fé. Olé, 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 força no pé e na fé. Serra Negra, Serra Negra, Serra Negra, Serra Negra, Serra Negra, Serra Negra, sou o seu torcedor. Para sempre com grande louvor Snack pelhado Da princesa um amor Cubro negro de fibra e coragem Desde 1950 É tu que nos sustenta Olé, olé, olé Força no pé e na fé Olé, olé, olé Força no pé e na fé Serra Negra, Serra Negra Serra Negra, Serra Negra Serra Negra, Serra Negra Sou seu torcedor para sempre Com grande louvor